Eu sou a Adriana, professora do Centro Esportivo Vila Maria e eu vou ensinar aqui pra vocês alguns exercícios pra você fazer em casa da Ateu ao Sedentarismo, um tchau tchau ao Coronavírus. Vamos lá? Primeiro, coloque uma música que você goste bastante e dance pra se aquecer. Dance, mexer nos seus braços, mexer nos ombros, mexer no pescoço, se solte. Dance, dance a música inteirinha. Depois disso, pegue uma vassoura e vamos fazer de 15 a 20 repetições, subindo e voltando o joelho. Depois para o lado, 15 vezes a 20, passando a perna para o lado. Feito do outro lado também, é a vez do braço. Sobe e volta o braço, também de 15 a 20 vezes. Beleza! Ajude no combate ao Coronavírus. E aí o Pokémon do Roi. Beijo! Tchau!